Então vamos lá pessoal, eu vou falar então sobre serverless, como ele falou, meu nome é Elton, meu arroba no Twitter e outras redes sociais, no caso só o GitHub, é o Emineto. Então quem quiser me seguir, quiser reclamar, falar mal, fica à vontade. Então vamos lá, eu vou falar um pouco sobre serverless, então eu peguei esse texto da Netlify, que é uma empresa que eu acho legal, ela tem esses cinco benefícios de por que você deveria usar serverless no teu projeto. Então o primeiro é que ele faz autoescala, automagicamente para você, então é meio que uma evolução da nuvem, você hoje tem servidores da nuvem que escalam, mas agora a gente está falando de funções, ele vai escalar ainda mais, então você tem uma facilidade de aumentar a tua performance, teu alcance muito mais rápido, porque ele escala muito mais rápido. Você paga por execução, isso já tem isso na nuvem tradicional, digamos do EC2, servidores mesmo, você paga quanto acesso, mas no caso de funções, de Lambda Functions, de serverless, é mais granular ainda. Você vai pagar pela execução daquele método, daquela função que você desenvolveu. É um grão muito menor, que escala muito mais rápido e você consegue ter mais controle de preço e conseguir medir melhor a tua performance e a quanta grana você vai gastar. O que é legal é que você começa a pensar, beleza, o que eu posso no meu projeto transformar em serviços de terceiros? Como você vai diminuir, vai mudar o teu mindset e escrever coisas cada vez menores, você começa a perceber que várias coisas você pode usar de terceiros. autenticação, envio de e-mail, envio de SMS, monitoramento, métricas. Então, você começa a diminuir e focar, que é o próximo ponto, focar mais na tua regra de negócio. Você começa a se preocupar mais com aquilo que você está fazendo, teu domínio, você começa a perceber que tem várias coisas ao teu redor que você pode usar de terceiros. Então, pensar dessa forma te ajuda. E você vai mudar um pouco o teu mindset também de programador. Você vai começar a pensar mais em eventos. Você vai começar a pensar mais em o que acontece quando acontecer determinada coisa no teu projeto. Quando entrar uma request, ou quando um arquivo foi criado, ou qualquer outra coisa desse sentido. Então, é uma mudança de paradigma, muda algumas coisas na tua cabeça. Mas você tem essas vantagens, que é escala, preço, começar a pensar em usar coisas de terceiros, não reventar a roda, foi um termo que foi usado bastante nesse evento. Foca cada vez mais na tua regra de negócio, que é o que faz dinheiro, para ti principalmente. E começa a pensar em eventos. Então, essas são as cinco principais vantagens de se usar serverless. Mas por que usar Go como Lambda Functions, as funções? Por que usar Go em serverless? Esse texto, depois eu vou deixar esses slides no meu site. Esse autor fez esse gráfico falando sobre o cold start. Ele fez várias métricas e trouxe... Eu peguei esse gráfico que eu achei interessante, que é o cold start. Que é a principal métrica problemática em funções, as services. Que é a primeira execução. A primeira vez que você executa aquela função, ele é um container que vai levantar, vai executar. As próximas execuções, ele já está quente, já está em memória. Então, ele comparou aqui qual é o tempo de execução, da primeira execução, da mesma função, na Amazon, escrito em diferentes linguagens. Então, quanto menor, melhor. Então, em primeiro ficou Python, em segundo, Go, aí depois .NET, Node e, surpreendentemente, Java foi o mais lento. Então, o que ele fala no texto, que é interessante, que eu também... Ele falou, eu me surpreendi, o autor falou que ele esperava que Go fosse o mais rápido. E Python foi o mais rápido. O argumento, a hipótese que ele levanta é que dessas linguagens, Go é a mais recente que foi adotada pela Amazon. Então, Node e Python têm mais tempo rodando na Amazon. Então, eles tiveram, provavelmente, mais tempo para otimizar, etc. Então, ele sugere para refazer esse benchmark ano que vem, ou alguns meses daqui para frente, para comparar isso conforme as versões da linguagem vão evoluindo, etc. Então, mas apesar de ele ser o mais novo na concorrência aqui, ele se saiu muito bem. Então, essa é a vantagem de se usar Go em Lambda Functions. Essa tal que é sobre as nossas experiências lá na Codenation, uma empresa que eu sou CTO, a gente escolheu, trabalhou com... resolveu trabalhar com serverless. Então, a gente fez uma pesquisa para escolher um framework que vai ajudar, para ajudar a gente a trabalhar com serverless. Mas por que usar frameworks? Essa palavra framework, na comunidade de Go, ela não é tão amigável, tão apreciada quanto em outras comunidades. Por que usar frameworks é importante para nós? E talvez possa ser para vocês também. Primeiro, independência de fornecedor de nuvem. Então, a gente está falando de serverless, mas alguém vai rodar isso para a gente. Não é o fato de... a palavra serverless quer dizer que eu não vou me preocupar com o servidor, alguém vai. Então, o fato de você precisar se preocupar com isso, você vai ter que escolher um vendor, alguém para Amazon, Google, Azure. Então, a gente procurou alguma coisa que diminuísse essa dependência. Se eu quiser amanhã trocar da Amazon para o Google, qual vai ser a dificuldade que a gente vai ter? Então, a gente procurou... esse era um requisito que os frameworks que a gente estava analisando deveriam ajudar a gente. Facilidade de deploy. Então, no final desses slides eu tenho um link, vários links, mas um é de uma palestra que rolou de um meetup lá em São Paulo sobre serverless em Go. E lá o autor, o palestrante mostra como configurar todos os passos para rodar a função na Amazon. Tem, tipo, três slides de Go e uns oito slides da Amazon. Então, esse tipo de coisas é que a gente não queria se preocupar. Eu queria facilitar o deploy em diferentes vendors. Facilitar o deploy automatizado disso. Integração e padronização com outras linguagens. Então, a gente sabe que existe um mundo perfeito, tudo seria Go. Mas tem algumas coisas que você precisa usar o melhor de cada ambiente. Então, a gente tem 90x%, quase 99% é quase tudo Go. Mas tem algumas coisas que a gente usa Python, por exemplo, algumas coisas em Machine Learning, tem algumas coisas em Node. Então, a gente queria uma coisa que fosse mais ou menos padronizado, que conseguisse que a gente tivesse... Facilitasse a vida do programador quando ele precisasse fazer algumas coisas em outras linguagens além de Go. Então, nisso a gente começou a procurar alguns frameworks. A gente analisou alguns. O primeiro que a gente encontrou, que a gente testou bastante, foi o serverless. Então, o serverless ele tem suporte a várias linguagens. Então, check naquele nosso requisito. Além de Go, então Python, Java, JavaScript, Node no caso. Go é a mais recente que ele dá suporte, mas funciona. Ele tem suporte a múltiplos providers, múltiplos provedores de nuvem. Por enquanto, para Go, eles fornecem suporte a Amazon, a AWS e ao FN, que é um projeto que meio que automatiza algumas coisas ali. Para outras linguagens, ele tem suporte para Cloud Functions, para Azure Functions, acho que é da Microsoft. Então, para nós ajudava. A gente resolveu focar em Amazon nesse momento, mas a gente precisava dessa preocupação de trocar isso em algum momento. Então, o serverless ele suporta. Ele tem suporte a diversos eventos. Lembra que eu comentei antes que um dos cinco benefícios é você pensar em eventos. Então, com o serverless eu consigo implementar funções que vão responder a diferentes tipos de eventos. Vou mostrar isso daqui a pouco. Então, para nós isso foi legal porque abre um leque de possibilidades de vários tipos de eventos dispararem a execução da minha recorde de negócio. Ele tem um sistema de plugins que é bem interessante. Então, eu posso expandir a ferramenta, expandir o processo deles de plugins para fazer algumas coisas. Então, já tem um pacote, um conjunto de plugins. O serverless, os plugins e o CLI dele é feito em Node.js. Então, é relativamente fácil de aprender e criar plugins se fosse preciso. Um porém dele é que, no caso do Goal, eu preciso escrever o meu método, o meu código Goal, usando a biblioteca do provider. Então, ele automatiza ou deploy em Amazon em FN, mas quando eu for escrever o código, eu preciso escrever o código usando o SDK da Amazon. Então, isso é uma preocupação que você tem que ter se, ah, beleza, eu quero usar o serverless, mas eu vou precisar em algum momento trocar de provider. Escreve o teu código pensando nisso, usando interfaces, ou talvez usando aquele projeto GoCloud, que foi anunciado na última GoFairCon, alguns meses atrás, que se propõe a esconder esses detalhes. Mas é um ponto que você tem que se preocupar, tem que usar os SDKs do provider. E outra coisa legal, o serverless é open source, mas não é um projeto de um homem só, que pode dar uma dor de barriga, ou beber num happy hour e não conseguir mais aparecer no outro dia. É uma empresa, e essa empresa recebeu um aporte de capital, acho que de 5 ou 6 milhões de dólares, alguns meses atrás. Então, isso contou ponto para mim. Spoiler, a gente escolheu o serverless, não foi por causa do aporte, mas foi esse conjunto. Eu achei interessante anotar isso, porque quando eu vou escolher um produto open source, eu me preocupo com a comunidade. Foi como foi falado hoje em alguma palestra. A gente escolhe uma linguagem, escolhe uma comunidade. Mesma coisa quando a gente está escolhendo uma ferramenta open source. Eu me preocupo em como é que tem pull requests, tem coisas acontecendo nela. Como é que funciona? Então, eu instalo aqui o serverless, baixei, instalei o CLI dele, e eu criei um projeto, ele tem um sistema de templates. Então, ali eu estou dizendo que eu estou criando, o nome do projeto é serverless AWS, e eu estou usando o template, o menos T ali, AWS GoDep. Então, é para rodar na Amazon, é Go, óbvio, e DEP, eu tenho só AWS Go e o GoDep, que usa o gerenciador de pacotes, de dependências do DEP. Ele cria um, não sei se eu estou dando para ver, mas ele cria um serverless.yaml. Eu odeio YML, mas fazer o quê? Que aí você consegue configurar tudo o que você quer. Esse é um exemplo simples. Então, ali tem qual é o runtime, no caso o provider, o Neckler vai rodar aqui a Amazon, qual é o runtime. Se fosse Python, era Python 2.7 ou Python 3. No caso aqui, Go 1.x, ele vai pegar a última versão disponível lá. Eu não sei exatamente qual é agora, se é 1.9, 1.10, 1.11. E aqui tem umas outras configurações, e ali tem minhas funções. O Hello e o Word é o que vem de fábrica no meu template, e eu criei mais um ali embaixo. Esse exemplo não é, talvez, muito legal, porque eu tenho três funções executando no mesmo projeto. O ideal é que seja só um. Mas ele é configurável. Está dando para ver esse código? Não? Sim. Então, aqui é um exemplo que eu fiz. Caraca. Isso acontece porque o Steve Jobs não está vivo. Então, aqui tem um exemplo de um teste, de uma função. E aqui eu estou testando, é uma função que ela vai receber, tratar eventos. Então, eu estou ali, criei um evento, um handler ali, que vai receber um evento do API Gateway, que é uma request. Então, ali eu estou testando, se não tiver parâmetros, o que vai acontecer? Então, ele vai retornar no meu body vazio e um status code internal server error. E aqui embaixo eu estou testando o meu serviço. Se eu receber um evento que tem no body, no parâmetro dele, aquele texto, eu espero que a resposta seja aquilo ali, no meu body, e tenha um ok. Então, é um teste unitário. É importante a gente escrever testes unitários. Ou catch-up test. E aqui o meu main. Então, esse é o formato que eu vou trabalhar. Lembra que eu comentei que eu preciso invocar, então, os SDK ali da Amazon, no caso. Então, eu estou usando o events e o lambda. O lambda eu preciso e os events é que eu vou gerenciar eventos. No meu main, eu tenho isso aqui. O lambda.start, o meu handler. E no meu handler, qual é o tipo de evento que eu vou tratar. No caso aqui, eu vou tratar eventos do API Gateway, que é eventos de HTTP. Então, ele encapsula tudo que tem referente a um evento HTTP. A request, tem a response, os parâmetros, o header. Está tudo aí dentro. E aí eu posso retornar um API Gateway Proxy Response, que encapsula ali uma response do nosso HTTP, nosso sdlib. Então, isso facilita bastante. Ele já cria para mim também um makefile. Então, isso aqui eu só dupliquei a última linha aqui. E aqui eu consigo, eu dou um make aqui, ele já compila. Lá na Amazon, ele vai rodar Linux. Então, por isso que ele já faz ali as variáveis de ambiente. Ele compila a minha função como um binário para Linux. E quando eu fazer o deploy, lá na Amazon ele vai rodar isso para mim. Então, eu faço simplesmente isso aqui. Make, para ele gerar os binários. E dou um deploy. No caso aqui, o menos s é o stage. Estou dizendo que estou mandando para a produção. Eu posso mandar para a de staging também. Aqui tem um exemplo, mas eu vou mostrar. Vou fazer diferente. Vou mostrar um projeto que a gente está lançando. Uma feature que a gente está lançando segunda-feira agora. Esse é o YAML dele. Então, aqui é um outro exemplo. Eu estou configurando coisas da Amazon. Estou dizendo que ele vai criar configurações de segurança. Que eu quero ler e gravar objetos no S3. Estou dizendo ali qual é o ARN. Qual é o bucket lá no S3. Variáveis de ambiente. Isso ajuda bastante. Eu tenho, então, variáveis de ambiente para cada staging. Para dev, para staging. Para cada estágio. Staging, dev, prod, etc. Aqui eu estou usando um plugin. Então, lá na Amazon. Lá no site do server, eles têm vários plugins. Aqui a gente está usando um para... Ele vai trabalhar com buckets do S3 que já existem. Então, não precisa me preocupar em criar o bucket, etc. Tem outros legais lá. E aqui eu faço o seguinte. Tudo que cair nesse bucket coordination challenges. Qualquer coisa que cair ali, que é o evento. O created. Ele vai disparar a minha Lambda function. Vai disparar esse binário aqui. Aí eu tenho aqui aquele exemplo que eu falei das... As variáveis de ambiente. Para cada ambiente. Então, é deploy menos S, prod. Ele vai embutir essas variáveis de ambiente dentro do meu ambiente. Então, lá no meu Go, eu vou usar isso aqui como OS.getEnvy. Então, para cada um desses caras. Aí aqui o meu teste. O que é legal é que como é um evento, eu posso fazer aquilo ali. Na linha 13, que eu estou ali carregando um JSON com o evento que eu quero simular. Está aparecendo ali. Então, eu estou emulando aqui. Eu quero pegar esse cara aqui. Então, eu tenho um JSON que eu vou ler do meu sistema de arquivos aqui. E eu faço um marshal daquele JSON para um evento. E eu posso simular todo o meu evento e fazer todo o teste aqui. Então, eu consigo testar, ter cobertura de código, etc. Aqui tem um exemplo. Tem lá no site, eu posso pegar esses exemplos. E meu main, que aí faz a magia negra da regra do negócio. Então, isso ajuda bastante. A gente está usando para várias coisas do sistema. Outra ferramenta que a gente testou é o Up. O Up é um projeto bem maneiro também. Ele tem suporte a várias linguagens, além de Go. Atualmente, ele suporta só a Amazon. Mas eles estão desenvolvendo para Google e para Azure. Então, a AWS está funcional e eles estão em processo de desenvolvimento. O Up, o CLI dele é feito em Go. Diferente do serverless, que é Node. Então, ele é todo feito em Go. Então, esse é um ponto mais fácil de instalar, etc. Ele é muito bom para você desenvolver e fazer deploy rápido de Lambda Functions que são acessados só via HTTP. Enquanto o serverless se preocupa em vários eventos, a gente usa o framework serverless na coordination para tratar eventos de arquivos criados no S3, notificações, coisas que caem na fila, HTTP também. Então, vários eventos. O Up é focado para resolver eventos de request HTTP. Então, ele é muito simples e focado nisso. O que é legal nele é que ele usa só standard lib. Então, você escreve Go puro, sem precisar fazer import de SDK, como eu precisei fazer no exemplo anterior. Então, como ele só trabalha com HTTP, ele é mais simples, mais direto ao ponto. Então, aqui é um exemplo. Eu estou instalando, eu instalei aqui o Up. Criei um diretório ali, entrei dentro dele. E aí, eu digito o comando Up. Quando eu digito Up, ele vai fazer algumas inferências. Vai olhar na minha máquina. Você tem a Amazon configurado? Tem a variável de ambiente? Tem um arquivo de configuração? Então, ele vai fazer algumas perguntas. E no final, ele gera para ti um Up.json. Aqui, no meu caso, ele pegou o nome do diretório. O profile ali, como eu uso várias contas na Amazon, ele identificou que eu tenho a configuração de profiles no meu diretório, na minha máquina. Já pegou qual era o profile, pediu qual que eram as minhas contas da Amazon que eu ia usar. E pediu qual era a região onde eu queria hospedar o meu Lambda Function. Então, ele tem um passo a passo, um wizard, lindo e comando ali, que é bem maneiro. O meu main é simplesmente um request e um response HTTP. Então, eu não preciso me preocupar se vai rodar isso na Amazon. Atualmente, ele só suporta a Amazon, mas ele vai suportar mais coisas depois. Então, se eu precisar agora de fazer deploy disso em outro provider, está pronto. Eu não preciso me preocupar em trocar, criar abstrações ou trocar alguma coisa aqui. E aí, para mandar para o ambiente de staging, se eu executa o up, ele vai lá na Amazon, cria todas as magias negras lá que precisa configurar e o up URL retorna a URL que você vai acessar. Simples assim. Então, ele vai dizer, essa é a URL, você mandar requests para lá, eu estou respondendo já. E eu posso fazer deploy para produção também. Então, ele faz... Ele é um pouco mais cru, mais seco. É isso que ele faz, ele faz isso muito bem. Então, o serverless faz mais coisas. Por isso que o up é um pouco mais simples, mais direto ao ponto. Um detalhe que eu me preocupei um pouco, que preocupou a gente um pouco no caso do up, é que ele é meio one-man army. Então, o projeto é muito feito por um cara, o Holloway. É um cara muito animado, ele desenvolve bastante, mas eu fiquei meio preocupado do futuro da coisa. Então, pesou mais o serverless para o fato de ser uma empresa, de ter mais pessoas envolvidas, ter mais interação no GitHub, ter mais gente envolvida. Mas o up é um projeto bem bom. O que é legal é que ele não te prende muito a tua decisão de Amazon, essas coisas. Mas se você precisa de fazer Lambda Functions para trabalhar com HTTP, ele é muito bom. Outro cara que a gente analisou foi o OpenFace. O OpenFace, ele suporta várias linguagens, ele é independente de provider. Por quê? Porque ele é baseado em containers, Docker e Kubernetes. Então, o OpenFace, ele é totalmente baseado em Kubernetes e containers. Então, você usa a tua infraestrutura. Não interessa onde é que ela esteja rodando-se. Nos teus servidores, ou na Amazon, ou no Google, etc. Então, o que você faz? Aqui tem um exemplo, eu baixei o OpenFace. Aqui é só o usuário do OpenFace. Tem a parte... Caraca. Se eu quisesse, o Wi-Fi não funcionava. Aqui no site do OpenFace tem como configurar o ambiente, configurar os servidores do OpenFace. Aqui eu simplesmente baixei o CLI, criei ali um... Faz CLI new, disse qual é a linguagem e qual o nome do projeto. Ele criou aqui um slugify.yaml e um diretório slugify, que é onde você vai escrever teu código. Aquele pasta templates é que ele baixou todos os templates de todas as linguagens para você poder criar outras. E aí eu faço o seguinte, eu faço um fast-cli build. Digo qual é o meu YAML. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um container docker do teu projeto. E eu dou um fast-cli deploy, dizendo qual é o arquivo de configuração. Ele vai pegar aquele teu container e vai fazer um deploy dele lá para a tua infraestrutura do OpenFace e você está rodando. E aí tem o fast-cli invoke ali, que é para executar aquela função. Ou eu posso acessar a HTTP ou as outras configurações que eu quiser. Nesse slugify.yaml, esse é o código. Ele também independe de linguagem de provider, porque você simplesmente vai trabalhar com... Você tem uma request ali, que é um slice de bytes, e ali dentro você faz o que quiser com ela. Então ele é totalmente independente de provider, etc. Isso é legal. Esse é o slugify.yaml. Aí você diz qual é o provider, onde é que ele está hospedado. No caso aqui, ele assumiu que está na minha máquina. Mas está lá. Onde é que está a tua estrutura de containers, que roda o OpenFace, o teu startup server. Aponta ali e isso é o que ele vai fazer. Tu vai dizer qual é a linguagem, qual é o handler, que é o binário, e qual é a imagem docker que ele vai fazer. Então, quando você faz o build, ele gera uma imagem da tua versão atual, ali do teu binário, e quando você faz o deploy, ele joga para aquele server lá. Quando eu dei que ele faz fast invoke, ele vai bater lá naquela infraestrutura, e vai dizer, ó, executa essa função aqui para mim. Então isso é interessante. Uma menção honrosa, depois que a gente já tinha estudado, a gente já tinha testado esses caras, a gente acabou de ter optado pelo serverless, eu conheci o GoFN, que foi criado pelo Avelino, que está por aí, que ele é bem parecido, ele tem um propósito parecido com o OpenFace. Então, se você for passar por esse processo de escolher um framework hoje, inclua esse cara, que vale para caramba, além de ser um fato de ser um projeto brasileiro e tal, é um projeto que está funcionando em créditos reais, então é bem interessante. Ele também tem uma proposta parecida com o OpenFace, de ser mais independente, então vale bastante a pena dar uma olhada. Beleza, qual escolher? Qual a nossa conclusão no final desses testes? Se você precisar tratar diferentes tipos de eventos e conviver com outras linguagens, o serverless é uma escolha boa. Foi o que a gente escolheu. Então, para nós, o fato de ser dependente de um provider, no momento não é uma preocupação. Então, para nós, não é uma preocupação muito grande, eu estava um pouco... Eu sou ruivo, então não tenho alma, mas eu teria vendido a alma um pouco para a Amazon, mas tudo bem, por enquanto não é a maior preocupação. Então, para nós, o que pesou mais era conviver com outras linguagens, a facilidade de deploy, e a possibilidade de facilmente trabalhar com diferentes tipos de eventos. Hoje, a gente tem funções que trabalham com resposta HTTP, a criação de arquivos no S3, mensagens que caem na fila do SQS, e outras. Tem outras possibilidades que eu posso fazer. Então, foi o que pesou para nós na escolha. Se você precisar criar lambdas para trabalhar só com APIs, com HTTP, o UP é muito bom, ele é muito rápido. Então, rapidamente você consegue... Caraca, você consegue gerar funções que vão trabalhar... Quero ver se aparecer agora, maldito. Facilmente você consegue... Rapidamente você consegue criar aplicações e mandar para a nuvem muito rápido. Então, se você precisa só fazer esse tipo de eventos, e você não se preocupa em ter outros tipos, cara, o UP é fantástico. Eu gostei bastante do UP. E por ser... O binário é feito em Go, então é muito rápido para você baixar o binário, você instalar nas suas máquinas. No caso do serverless, sabe que cada NPM install que você dá, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, no caso do UP é legal, porque ele baixa o binário, é mais rápido, mais fácil para fazer, jogar isso no CI, ajuda bastante. E se você quiser ficar independente de fornecedor e usar a sua própria infra, usando containers, uma solução mais... E para o lado do OpenFase e do GoFN é mais recomendado. Então, se você já tem uma estrutura de containers, alguém para gerenciar aquilo, se você já tem uma estrutura mais complexa, ou mais bem estruturada, esses caras são legais. O fato de a gente estar usando hoje lá na Amazon, já me traz coisas como métricas, já me traz histórico, log, erros, essas coisas. Então, é útil para nós. Mas se você for para esse lado do OpenFase, você vai ter que implementar isso de alguma forma, usando o Elastic, como a gente viu hoje, ou algumas outras coisas. Então, aí fica bastante da decisão de vocês. A gente optou pelo serverless e, por enquanto, a gente está bem feliz com a nossa escolha. Como eram muitos links, eu coloquei nesse post aqui. Depois eu vou deixar o link do meu site. Nesse GIST tem vários links. Tem links de... Eu não falei muito aqui sobre todas as vantagens de serverless, o que é serverless e todos os detalhes. Eu quis focar mais na nossa experiência. Mas nesse link aqui tem vários outros links mais teóricos. Também tem outros slides e outros exemplos. Então, se alguém quiser depois dar uma olhada com calma, tem mais detalhes aqui. Certo? A gente tem uns 10 minutos ainda para perguntas. Antes eu vou só fazer um jabá. Então, como comentou, eu estou organizando já umas 120 e poucas semanas. Não sei quanto dá isso em anos. A Semana Go. Então, eu sou péssimo para dar nome para as coisas. É uma newsletter semanal. Então, quem quiser acessar uma vez por semana, eu mando um resumo. E se alguém quiser aprender, treinar Go e outras linguagens, a Codination é feita 100% em Go. E a gente tem desafios de programação. E alguns deles são em Go. Então, quem quiser treinar, esse é um bom lugar. E meu site, o eltomineto.net, é onde eu vou colocar esses slides aqui. Provavelmente amanhã ou segunda. Beleza? Alguém tem alguma... Eu tenho mais exemplos de código, se alguém quiser dar uma olhada em outros exemplos de Lambda. E... Está aberto para perguntas. Alguém? Obrigado. Muito bem. Aqui, espera aí, já estou levando... Na sua pesquisa por framework, você chegou a ver a ferramenta Worker, se funciona bem, da Oracle? Não, cara. A gente não deu muita olhada, porque Oracle e IBM, geralmente não é muito amigável para a empresa pequena. A estrutura deles é maior, o público deles é maior. Então, a Amazon e o Google, principalmente, são muito mais rápidos, mais amigáveis para startups, que é o nosso caso. Então, a gente acabou não optando. A gente foi mais para o que... Principalmente a Amazon é aquele traficante que dá as primeiras doses de graça. Então, a gente está, aos poucos, se viciando. Então, a gente acabou não indo. A gente viu que tem, mas não deu para ir, porque a gente teve que focar um pouco mais. para tomar decisão nesse modelo de arquitetura. Quais seriam as dificuldades e as não qualidades que teriam esse tipo de estrutura? Cara, acho que você começa a ficar um pouco mais complexo da arquitetura. Então, como o palestrante Delaschi comentou, os projetos começam a ficar mais complexos. Então, você começa a ter que pensar em... Quando os eventos começam um evento e desencadear outro, sabe? A Amazon tem uma ferramenta chamada Step Functions, que você consegue criar todas as funções e usar o Step Functions como um controle de workflow. Se acontecer tal evento no meu sistema, dispara essa lambda. Se aquela lambda responder assim, dispara outra. Então, acho que a complexidade... Começa a aumentar a complexidade. Você ir 100% para Functions, é um paradigma diferente. Então, aumenta bastante a complexidade. Tem uma startup aqui de Furipa que fez isso e o sucesso deles está sendo muito legal, mas os desafios que eles estão tendo são bem complexos nesse sentido. Tracing fica mais complicado. Então, tem que mudar o paradigma. O que é legal é que você escala infinito. E faz você pensar a menor coisa possível. Em vez de você pensar em um microserviço, você quebra um microserviço em coisas menores, que é só uma função específica. Então, a gente tem, por exemplo, quando você faz cadastro, a gente joga o seu cadastro para uma fila. Então, salva no banco, vai para a fila, a fila, colocar na fila, manda e-mail. Quando você abre o e-mail, lá aparece e manda para uma outra fila dizendo que você leu o e-mail, que vai lá para o marketing saber que você leu. Quando você submete um desafio, para cada arquivo que você submeter, aquele arquivo é tratado por uma função separada. Então, eu não preciso saber exatamente qual a carga que eu vou ter até começar a ter aquilo. Então, acho que a vantagem é isso e a desvantagem é que aumenta um pouco a complexidade para manter isso tudo. A minha dúvida é, na visão de vocês, como é que está a maturidade do Go na AWS em comparação com as outras linguagens que ela suporta? Tipo, usando as libs dos serviços, do S3, do DynamoDB, como é que está essa relação? Cara, assim, os SDKs do Goji para a Amazon já são mais antigos do que o suporte dele à Lambda. Então, as coisas que a gente usa, tipo S3, SS, já estão há bastante tempo. Então, a gente não percebeu nada anormal. A gente usou o Dynamo já para algumas coisas, o RDS. Então, cara, está bem legal, assim, bem estável. O que deu a perceber foi aquele levantamento que aquele autor fez naquele slide que eu mostrei, que ele ainda poderia ser um pouco mais rápido. A gente esperava que ele fosse até mais rápido para dar o cold start, mas deve melhorar isso com o tempo. No meu caso, como a gente não está em 100% Cloud Function, o cold start, para mim, não é um problema hoje. Caiu na fila, dá para esperar uns milésimos para o cara executar. Agora, nesse outro startup que tem aqui, que eles estão 100% na nuvem, 100% Functions, aí o cold start é um problema. Então, para eles, dá um pouquinho de estresse. Então, para nós, assim, tudo o que a gente precisou fazer até agora funcionou. É, às vezes você até compila, executa, não podia estar dado certo na primeira, mas às vezes dá. Então, está bem legal. E o fato de você poder rodar os testes locais ali, simular o evento local, isso ajuda bastante você criar. E a Amazon tem uma coisa que eu não comentei, que é o Sunk, que é você consegue montar todo o ambiente local mesmo, testar, fazer um teste end-to-end. Você monta o ambiente inteiro e consegue simular toda a request, todo o local. A gente não está usando, a gente prefere testar mais unitário e não fez teste de integração, mas daria para fazer tudo local mesmo. Nesse caso, eu não sei como é que funciona no Google ou outras, mas a da Amazon é bem robusta, assim. Mais alguma pergunta? Bom, é isso. Valeu, Elton. Valeu, cara. Obrigadão. Obrigadão.